Bom, e agora nessa linha nós vamos conhecer o espetáculo Circo Eletrônico, que é dirigido por Dilmar Messias e mistura dança, teatro, arte circense e música eletrônica. Uau! Teatro, dança, arte circense e a batida eletrônica sob o comando de um DJ. O espetáculo Circo Eletrônico mistura todas essas linguagens num único espaço, trabalhando com o conceito de um novo circo. E a gente está pegando toda essa bagagem maravilhosa, colorida, alegre e transformando num trabalho, digamos, de circo novo, que na verdade mistura muito essas linguagens. Tem bufões, pernas de pau, malabaristas e acrobacias. É legal porque é mais uma forma de expressividade, né? Unir a arte, circo, teatro, dança. Agora a gente está botando mais um pouco dessa linguagem da dança. As cenas se sucedem, vem a teia gigante, quando as acrobatas se transformam em aranhas. Números com fogo e movimentos de solo que são verdadeiras coreografias. A gente buscou desmembrar a movimentação tradicional do circo, misturar com alguns elementos de dança e chegar em números mais suaves, mais dançados do que coisas que a gente vê no circo tradicional, geralmente. Tem até atrações internacionais. Um ucraniano que mora no Rio Grande do Sul há três anos. Circo eu estou fazendo oito anos, nove anos. Eu estou formado na Ucrânia, circo e primeira vez estou fazendo teatro. A trilha sonora foi criada especialmente para o espetáculo. Uma pesquisa em cima da música eletrônica, executada ao vivo no palco por um DJ. O Dilmar me convidou para fazer o trabalho pela minha experiência que eu tenho com música eletrônica. E a gente trabalhou com dois focos. Um que é a música eletrônica que eu chamo de gueto, que é essa do drum and bass, techno, house, que o pessoal bem de música eletrônica trabalha. E o outro conceito eletrônico que é o conceito eletrônico da Europa, que é misturar elementos orgânicos com sintéticos. Então o orgânico é baixo, bateria, guitarra e sintético é tudo que é sintetizado, como samples, sequências e coisas assim. E eu faço inserções no estilo bem sonoplastia, é coisa bem de teatro mesmo. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com eles, de sentir a cena no momento e colocar alguma coisa que seja condizente com o que está acontecendo. Nós trabalhamos para nos comunicar com o espectador. O circo é uma coisa extremamente mágica, está no imaginário de todo mundo, está nas lembranças de infância. Quem não entrou num circo na infância? É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador. É a parte da sensibilidade, de atuar juntamente com o espectador.